Vá lá a olhar uma para a outra, está certo? Sim. E pois, cada um deles grava as suas vozes. Ou seja, apá, apá, apá Miguel, apá, sai daí, beija-se, é semérico-meira-bio. Seriamente, estes pretos são os meus favoritos. Os que eu acho mais bonitos e gosto mais. Descentes. E é que daqui também não está mal, por favor. Não sei nada, eles não estão a fugir agora. Não, estou a ver. Depois não. Estou te escondido aqui debaixo. Há mitra. É um filme só deste aí. Estes são muito grandes. Estes são muito grandes. Estes parecem contentes. Parece. A água deve estar muito melhor. Aqui é. Não se despegam. O grande está aqui. Não se despegam. Não se despegam. Não se despegam. O que eu já vi tem muito tempo para fora. Não se despegam. Justamente estas pretas. Pois é. Estão contentes, não é? Estão contentes. Este é o comportamento normal delas. Estão contentes. Estão contentes.